Pessoal, ontem a gente elogiou a Liz Truss porque ela resolveu desbanir o fracking na Inglaterra. Uma medida ótima. Mas eu avisei ontem que ela tinha tomado outras medidas não tão boas assim. Vamos ver essas medidas, o que são e por que elas são tão ruins. Essas notícias foram sugeridas por Eder Senna, Babu e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a Liz Truss ontem liberou um grande conjunto de medidas para resolver o problema energético britânico do Reino Unido. Como eu falei ontem, uma dessas medidas eu gostei muito, que foi a revisão do banimento ao fracking. O fracking é aquela forma de extração de petróleo em que você injeta um líquido com poder para quebrar as rochas e daí extrai o petróleo a partir disso. É uma técnica nova, é uma técnica que permitiu aos Estados Unidos se tornar produtor de petróleo. Hoje em dia os Estados Unidos não precisam importar mais petróleo, ele produz mais do que ele próprio usa. Sim, é uma técnica que algumas pessoas têm críticas porque dizem que mancha o lençol freático, polui o lençol freático e não sei o que lá, e pipipi, popopó. Tudo isso com base em uma reportagem da BBC paga pelos russos que fizeram muitos países desistir de explorar o fracking. É lógico, o fracking, como qualquer tecnologia, se for mal feito, se for feito de forma sem cuidado, pode sim causar danos ao meio ambiente. Ninguém está dizendo que não tem nenhum risco nisso daí, é lógico que tem. Mas, sendo bem feito, sendo feito da forma correta, você consegue extrair petróleo com um monte de vantagens. Aqui no Brasil a gente tem reservas enormes de fracking, isso poderia ser muito mais rapidamente explorado do que, por exemplo, o pré-sal brasileiro. Mas, enfim, a gente falou sobre isso no vídeo de ontem. O que eu quero falar hoje é sobre as outras medidas que ela tomou também, e aí eu acho que ela errou. Medida de socialista mesmo. Por exemplo, ela fez um congelamento de contas de energia. Isso quer dizer o quê? Que para o consumidor residencial, para famílias, as contas de energia estarão limitadas a 2,5 mil libras esterlinas por ano. Ou seja, 15 mil reais por ano. A gente está falando aqui, então, de pouco mais de mil reais por mês de conta de luz. É uma conta de luz alta, né? É um valor alto de conta de luz. Ainda assim, qual que é o problema disso? O problema disso é que quem vai bancar essa diferença é o governo. Como, aliás, tem que ser, né? Pelo menos isso. Não estão tentando fazer igual Alberto Fernandes, que faz congelamento e obriga o produtor a assumir o problema, né? Não aumentar o preço. Não, lá o que eles estão fazendo é... As produtoras de energia elétrica vão poder cobrar quanto for o justo, o valor de mercado. Mas o que exceder a esse valor de 15 mil reais por ano, isso é o valor do ano todo, não é valor por mês. Por mês, como eu falei, vai dar mil e poucos reais por mês. O que exceder a esse valor, o governo vai bancar. A pessoa não vai precisar pagar o governo que vai pagar, né? Qual que é o problema disso? Imagina que você é um cara muito rico, você tem uma casa confortável, você gasta eletricidade pra caramba. Olha que legal, agora o pessoal pobre vai ter que pagar eletricidade pra você, né? Porque, veja, se o governo vai pagar, é porque vai sair dos impostos. Se vai sair dos impostos, é porque vai sair de toda a sociedade que vai estar pagando isso, de uma forma ou de outra. Seja pagando com o aumento de impostos, seja pagando com o aumento da dívida do governo, que vai ter que ser paga em algum momento no futuro, não tem jeito, né? Então, é o tipo da coisa que é ruim mesmo. Por que isso? Justamente porque, primeiro, é injusto com as pessoas que estão poupando, porque elas vão acabar tendo que pagar via impostos, esse tipo de coisa. É ruim pra pessoa que excede esse valor. Por quê? Porque ela para pra pensar, olha, se eu já ultrapassei mil e tantos reais por mês aqui esse mês, então eu posso gastar à vontade, porque não vai fazer diferença, quem vai pagar vai ser o governo. Pô, acende o chuveiro elétrico aí, deixa ele correr na água pra aquecer a casa, né? Faz qualquer coisa, né? Pode gastar energia elétrica à vontade, porque não vai fazer diferença. É justamente por isso que a alocação de recursos pelo sistema de preços é tão boa. Porque o preço da eletricidade começou a subir muito, as próprias pessoas vão começar a reduzir ali. Pô, não vou aquecer tanto a minha casa, vou botar ela um pouquinho mais fria, que eu ainda consigo ficar bem aqui com o agasalho e não tem problema, né? Ah, não vou ficar tomando banho quente de duas horas, vou tomar um banho quente rapidinho pra não gastar tanta energia. Isso é alocação de recursos, é por isso que o sistema de preços funciona no capitalismo, ou pelo menos no livre mercado, e não funciona no socialismo, porque isso aqui é o socialismo. Você vai ter que pagar mil e tantos por mês, independente de quanto que você usa. Se você ultrapassar mil e tantos, você não vai pagar o excesso. Então pronto, vamos gastar à vontade. Se você passar de mil e cem, e o pior, quem vai estar nessa situação não é o cara pobre. O cara pobre tem poucos equipamentos elétricos, tem poucas coisas pra gastar energia, acaba que não vai gastar isso tudo. Quem vai gastar vai ser os ricos. Os ricos vão acabar se dando melhor nessa lei do que os pobres. E quem vai pagar? Todo mundo via imposto, né? Então, muito ruim isso. Empresas, ONGs, hospitais e coisas terão um outro formato, não vai ser esse formato, não explica direito aqui, né? Mas fala que esse plano todo vai custar 100 bilhões de libras. Ou seja, quer dizer que muita gente no futuro vai acabar tendo que pagar esse plano que está sendo feito agora. Uma coisa que é ineficiente, uma coisa que diminui a eficiência da economia, porque, de novo, se a pessoa está pagando o carro de energia, ela vai poupar. Ela vai fazer de tudo. Apaga a luz, aí não estou no quarto, apaga a luz no quarto. Não estou na cozinha, apaga a luz na cozinha. Agora, como não vai ter mais diferença, ela deixa a luz da cozinha acesa. É isso que acontece com o problema quando você acaba com o sistema de preços. As pessoas não têm mais o incentivo de fazer a coisa certa, né? Enfim, uma notícia muito ruim, não é o ideal, como eu falei. Bom é quando o governo sai do caminho, como foi o caso do fracking. Deixa o pessoal fazer o fracking, é a melhor alternativa rapidinho. A Inglaterra vai estar suficiente em petróleo, vai poder até vender para a Europa. Uma notícia ótima essa. Agora, essa aqui do congelamento, realmente, não gostei não, hein? Acho que Margaret Thatcher, que em tese é a ídola da Liz Truss, não gostaria também não. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.